A gente abre essa edição com a notícia de que mais de 100 mil brasileiros já estão recuperados da Covid-19. Vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Maurício de Almeida conta pra gente. Oi Maurício, bom dia. Olá Renata, bom dia. Esse número representa 39,5% dos cerca de 254 mil casos confirmados. 16.792 pessoas morreram por causa do coronavírus. Atualmente, a doença circula em pouco mais da metade dos municípios brasileiros. E para tratar dos casos mais graves, o Ministério da Saúde entregou nos últimos dias 304 respiradores em nove estados. A maior quantidade veio aqui para o Rio de Janeiro, que recebeu 56 respiradores. Desde o início da pandemia, o governo federal já distribuiu 861 respiradores para todas as regiões do país. E outra ação do Ministério da Saúde foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Habilitação no Paraná de 408 novos leitos de UTI para adultos e 26 infantis. O governo federal liberou quase 64 milhões de reais para garantir o funcionamento desses leitos pelo prazo inicial de 90 dias, que ainda pode ser prorrogado. Renata. Obrigada, Maurício, pelas suas informações ao vivo do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigada. Obrigada.